Eu achava que até tinha feito este vídeo o ano passado e desejo chegar a conclusão que afinal não fiz. Este vídeo é sobre o 101 Livros de Fantasia e Ficção Científica, que é um projeto que foi criado pela Raquel, do So Happy With Less e pela Mariana. Mary Red Hair. No momento estive ali o manto branco que já não lembraram qual era o nome do canal dela. Elas criaram este projeto em... o ano passado, 2018, acho que foi isso. Inspirado numa lista que elas encontraram que tinha 101 Livros, ou aliás 100 Livros de Fantasia e Ficção Científica e o conceito é que o... o décimo primeiro que estupidez... o centésimo primeiro seríamos nós a acrescentar a esta lista. E eu achava que na altura tinha feito um vídeo a dizer, por exemplo, que livros é que eu já li desta lista e que livros é que estaria interessada em ler ou que iria tentar ler nos próximos tempos. Porque eu não acho que isto seja um projeto para ser feito num ano ou dois ou três. É um projeto para se ir lendo. A não ser que a pessoa realmente goste mesmo muito de ler apenas a Fantasia e Ficção Científica porque senão acho que é mais interessante até ler de uma forma mais lenta. E porquê é que eu quero fazer esta separação de livros que eu já li, livros que eu estou interessada em ler? Porque existem alguns nesta lista que eu não tenho interesse nenhum a ler e esses eu não vou falar sobre eles. Pronto, eu vou começar por aqueles que... que já li. Se virem reflexos nos meus óculos é porque eu tenho um computador à minha frente onde eu tenho uma... um ficheiro de Excel. Onde eu tenho estes livrinhos todos separados por aqueles que eu já li, aqueles que eu não li e aqueles que eu não quero ler. Pronto, eu vou falar primeiro sobre aqueles que eu já li há mais tempo. Não vão ter nenhuma ordem específica, não tão por ordem do que eu os comecei a ler. Por acaso podia ter pensado nisso. Mas não faz mal. Portanto, vamos a isso. Eu vou, entretanto, depois colocar as capas deste lado ou deste lado, não interessa em que lado é que fica. Mas elas irão aparecer aqui com as capas que eu tenho ou das versões que eu li. O primeiro livro que me aparece aqui na lista é o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Foi a primeira coisa que eu li do Ray Bradbury. É um clássico. Eu gostei imenso. Percebo que há as pessoas que não gostam do final. É um livro em que a nossa personagem principal é um bombeiro. Só que a função dos bombeiros não é pagar fogos, mas sim queimar. Portanto, queimar as casas de quem tem livros ou quem tem pensamentos subversivos. Eu gostei desta distopia, gostei de alguns dos pensamentos da personagem principal. Ainda não vi, acho que é série que saiu, mas acho que vai ser interessante. Aliás, acho que existe um filme antigo e uma série recente, ou um filme mais recente que não sei. Enfim, não interessa. Eu gostei bastante do livro. É um livro muito pequeno. Vai ser lido com alguma lentidão porque os conceitos nem sempre são muito fáceis de apanhar à primeira. De certeza que vai ser um livro que eu vou querer reler um dia destes. O segundo que me aparece aqui na lista é o Watchmen do Alan Moore. Yes! É fantástico. Eu gosto muito bem de estar nesta lista. Alan Moore é absolutamente fantástico. Eu não sei porque é que aqui na lista não está quem é que ilustrou o Watchmen, mas não interessa. Não faz mal. Quer dizer, interessa, mas pronto. Agora também não fui ver, também não fui buscar o livro. E não tenho acesso à internet aqui neste sítio, portanto não posso ir ver essa parte. Watchmen é uma banda desenhada sobre heróis, mas que faz uma pergunta muito pertinente que é quem é que... quem é que vê ou quem é que vigia os Watchmen. Porque eles, apesar de serem heróis, são pessoas, têm defeitos e não estão acima da lei. E quando se começa a questionar os heróis, o que é que acontece? Apontecem coisas muito giras. Alan Moore é um pouco marado. Um pouco. É muito marado como autor. Mas tem uma cultura absolutamente gigante. E vale a pena sempre ler os livros dela. Até agora não me deslovi com nenhum. Depois de seguida, Saga Mistborn, Nascido das Brumas, do Brandon Sanderson. Já li. Portanto, eu penso que aqui esteja-se a contar apenas a trilogia inicial. E também há aqui algumas séries que é assim, eu vou dizer que se eu já li o primeiro livro eu conto como se estivesse lido. Porque eu acho que a pessoa não tem que ler a série toda para ficar com uma ideia do que é que é a série. E, quer dizer, assim de uma maneira muito geral. Portanto, Saga Mistborn, gosto. Gostei da escrita do Brandon Sanderson. Quando li a trilogia tive alguns problemas com a maneira como a história foi apresentada. Porque quem as pessoas assumem que são os heróis para mim não são verdadeiros heróis da história. É outra prestagem. Mas eu também achei interessante a maneira como o autor nos apresentou a história e nos diz que este é o herói. Mas afinal o herói é este. E só quem leu é que vai perceber isto. Vale a pena. A Brandon Sanderson escreve muito bem. Apesar dos livros serem grandes. Leem-se mesmo muito bem. O Brandon Sanderson sabe escrever de maneira que está ali sempre a fazer com que a gente esteja interessados na história e continuarem a ler. Eu não sei se as traduções são boas porque eu li em inglês. E não acho que o inglês seja muito complicado. A complexidade na leitura deste tipo de séries é ter a ver com um mundo que não tem nada a ver com o nosso. Que tem conceitos que às vezes pode ser difícil de entrar. E apesar de eu achar que ele sabe ir dando colheradas deste novo mundo sem ser maçudo e chato. Pode ser difícil a pessoa entrar inicialmente no conceito. Ainda há coisas que eu não me recordo. Portanto lá relacionadas com o sistema de magia e com os metais. que eu não sei de cor. Mas ele mais ou menos explica o que é que está a acontecer. Portanto eu acompanho quando ele está a contar a história. Eu não preciso de saber as coisas de cor e salteado. Depois um clássico. 1984 do George Carwell. Do qual eu gostei bastante quando li. E que provavelmente vou ter que reler brevemente. Também percebo porque é que muita gente possa não gostar do final. Para mim nada daquilo era novo. Lá está. Pode ter sido a ver com... Por ser um livro que os meus pais me chegaram a falar sobre ele. Portanto esse e o Triunfo dos Porcos. Com este nome exatamente. Portanto hoje não havia nada que fosse surpresa. Mas eu gostei muito da maneira como... Até como o livro terminou. Pareceu-me coerente com aquilo que tinha sido escrito na história. Isto tem que ser coisas crípticas e muito rápidas. Porque são muitos livros. Crónicas de Gelo e Fogo. Do George R. R. Martin. Ora eu li metade dos livros em português. Porque eu este por acaso li meus livros todos em português. Porque os meus pais começaram a ler. E entretanto... Pronto. Se começaram a ler. O que é que eu vou romper os livros todos em português. Fazia muito bem os livros em inglês. Se não tivesse acontecido o que aconteceu. Portanto eu estou no sexto livro já há muitos anos parada. Tenho uma ideia mais ou menos do que é que acontece nos livros. Todos publicados até agora. Porque spoilers. Também cheguei a ver série. Gosto daquilo que o George R. R. Martin escreveu. Gosto mais dos livros do que da série. Como história. Mas também gosto bastante da série. Eu entretenho. Mas acho que perde muitos detalhes absolutamente fantásticos que o autor escreve. Já estava na altura de ele escrever os últimos. Pronto. Ainda não li mais nada a que se passe neste mundo que ele criou. Porque ele tem coisas que passam mais para trás. Não sei. Já leram? Acham que vale a pena? Chegue a ler os livros da Guerra dos Tronos? Digam-me nos comentários. A trilogia do Senhor dos Anéis. Do Tolkien. Que não é uma trilogia. É intencional. Pequena nota de rodapé. Obviamente que já li várias vezes. Nos últimos anos tenho lido pelo menos uma vez todos os anos. Portanto gosto imenso. É maravilhoso. Tenho vídeos de opinião. Obviamente que tem defeitos. Apesar de ser uma coisa que eu gosto imenso. Tem defeitos. Não acho que seja uma obra essencial em termos de fantasia. Mas que tem uma coisa fantástica. Que foi que o Tolkien criou tudo de raiz. E tem que se lhe dar a mão apalmatória. Porque em termos de criatividade é de algumas das fantasias da época. Da época. Mais originais. Por vezes também se torna maçuda para quem não gosta do género. Do género de escrita do Tolkien. Não do género de escrita da fantasia. São duas coisas diferentes. As Brumas de Avalon. Da Marion Zimmer Bradley. Marion Zimmer Bradley. Esse é a leitura mal nita. Se sabem o porquê sabem o porquê. Se não sabem pesquisem. As Brumas de Avalon é das coisas mais conhecidas da autora. Não sei porque é que em Portugal está dividida em quatro livros. Aquilo é só um. Pois. Se não sabiam ficam a saber. Eu li uma vez há muito tempo ainda nas aquelas edições muito antigas da editora. Que eu nem me recordo. Acho que era. Não. Não era agradível. Só não me recordo o nome da editora. Mas não interessa. Essas edições fantásticas. Entretanto. A edição que eu tenho agora é da saída da emergência. Eu não gosto de todas as capas. Mas pronto. Foi aquela que eu comprei. Já mereci uma releitura. Talvez um dia destes. Mas não tão próximo. Porque antes disso ainda tenho para aqui muitos livros para ler e reler. Freaking Stein de Mary Shelley. Gostei imenso deste livro. Foi uma surpresa. Fiquei surpreendida. Especialmente pela maneira que uma história foi contada. Não é aquilo que eu mais gosto de Mary Shelley. Gosto mais de alguns contos góticos que já li dela e que esses realmente gostei bastante. No entanto. Acho que é um livro interessante. Não tem nada a ver. Mas mesmo. Nada a ver. Com aquilo que nós associamos o Frankenstein. Frankenstein. O monstro. Que aparece em tudo aquilo que possa ser de horror. Ou que seja a usar como horror. Ou que seja uma paródia. Não tem nada a ver. Portanto. É um livro que se tem que esquecer tudo aquilo que a pessoa sabe sobre Frankenstein. E começar de novo. Deus Americanos de Neil Gaiman. Fantástico. Gostei imenso deste livro. Eu gosto da escrita de Neil Gaiman. Gosto de todas as referências a deuses que este livro tem. Não acho que seja necessário. Eu preciso saber muito de mitologia. Do que quer que seja. para ler este livro. Mas. Se souber. Se tiver alguns lamirés. Ajuda. E gostei bastante de toda a volta que a história dá. Estou interessada em ler a continuação que é o Anansi Boys. Gostava aqui a olhar para a estante. Porque eu sei que o livro está mesmo aqui ao pé de mim. Portanto. Não ao ponto de eu conseguir tocar nele. Mas ao ponto de conseguir olhar e ver. De seguida. Série Sandman. Mestre dos sonhos. Também no Neil Gaiman. Também aqui outra banda desenhada. Que devia ter também que eram os autores. Mas aqui eu perdoo. Porque. Esta série tem tantos ilustradores diferentes. Só as capas é que são todas feitas pelo mesmo. E agora está a mandar uma grande branca. Quem fez as capas. Mas também é um tipo que eu gosto imenso tarde dele. Apesar de ser super marada. Série Sandman. Ainda não li todos. Mas vou contar como se tivesse lido. Porque como série. Acho que é uma coisa absolutamente fenomenal. Já tem mais de 20 anos. Acreditam. Sandman. Tem mais de 20 anos. É fantástico. Também não acho que agrade a qualquer pessoa. Será que os androides sonham com ovelhas elétricas? Do Philip K. Dick. É um livro muito interessante. Ficção científica. Eu li há 2 anos. Acho eu. Vai ser um livro que eu vou querer reler. É um bocadinho diferente da dotação para cinema. Que agora me estou a falhar o meu nome. Que é o Blade Runner. Exatamente. Ainda não vi a versão mais recente do filme. Portanto vi só a mais antiga. Mas tem as suas diferenças. O livro acaba por ser um bocadinho mais filosófico. A nossa personagem principal. Que por acaso é o... Esqueci o nome do autor. Bem. Não interessa. Tem muitas questões que podem ser do foro filosófico. Que eu acho que são muito interessantes. E a maneira como as pessoas se relacionam com os animais. E com aquilo que os rodeia. E eu gostei. Gostei bastante do livro. Lá está. É um livro. Da mesma maneira como o Fahrenheit 451. É um livro muito pequeno. Parece que se lê muito depressa. Mas que se a pessoa ler muito depressa vai perder conceitos. É um daqueles que eu tenho a sensação que preciso de reler. Para conseguir entrar assim melhor a alguns dos conceitos. De algumas coisas que li. A saga do assassino da Robin Hobb. A qual eu apenas li o primeiro livro ainda. Deverei estar a ler o segundo agora durante este mês. E provavelmente vocês vão ver mais livros dela. Aqui no canal. Esperem pelos próximos book haul. Provavelmente do book haul do mês de abril. Spoilers para o book haul do mês de abril. Eu fiquei surpreendida com esta série. Não por aquilo que a autora escreveu. Mas Robin Hobb tira tempo para contar-me a história. E vai-nos contar a história de uma forma lenta. Pormenorizada. Com desenvolvimento de personagens. Muito desenvolvimento das personagens. Que eu não acho que seja uma coisa má. É algo que eu não estou habituada. Estou à espera de saber mais coisas sobre aquele mundo. Porque talvez ainda só li o primeiro livro. Porque ainda há muita coisa para ser respondida. Mas pronto. Tenho muitos livros ainda para ler dessa saga. Que eu em português não sei o que é que está publicado. Porque esta série estou a ler em inglês. E não vou tentar misturar. Porque eu acho que me perco. A série A Torre Negra do Stephen King. Eu esta... Deixem-me olhar ali para os livros. Já li três livros e... Não. Dois livros e um conto. É uma série que melhora. Portanto, se lerem só o primeiro livro não desistam. Porque o primeiro livro deixa-vos com mais perguntas do que respostas. Eu felizmente que tinha lido um con... Eu não lembro se foi antes ou se foi logo a seguir. Eu tenho lido o primeiro livro. Que é um conto que faz parte do livro... Delei arriscada. Que eu adorei. Apesar de não... Quer dizer, é quase como se fosse uma aventura paralela. Ou que acontece naquele mundo. Mas que não é essencial para a história da Torre Negra. Esqueçam o filme. O filme tem detalhes dos vários livros. Portanto, só faz sentido se vocês tiverem ali grande parte dos livros. Mas que acaba por ser uma série que mistura tudo. Tem aventura. Tem muitos paralelos. Tem ficção científica. Tem fantasia. Tem western. Portanto, pistoleiro e aquilo tudo. Parece que vocês entraram ali no western. Mas que vale a pena. São daquelas pessoas que gostam de ler séries a seguidas. É daquelas séries que vale a pena mesmo fazer isso. Eu gostei bastante do segundo livro. Apesar de ter lá uma série que me fez arrepiar um bocadinho. E estou há dois anos para pegar o terceiro. Que provavelmente será ao longo deste ano. Depois, este ano. Este ano eu li dois livros para nesta lista. Um deles foi o The Stand, de Stephen King. Foi um livro que eu nunca pensei ler tão cedo. É um dos maiores livros do Stephen King. É sobre um mundo pós-apocalíptico. Em que a maior parte da população é dizimada por uma coisa tipo constipação. Para um vírus. Não é constipação. É mais tipo gripe. E com sintomas parecidos com a gripe. E depois é a sobrevivência das pessoas. É um livro que para mim está muito mais ligado às pessoas do que propriamente. Como é que vou explicar isto? Apesar dele ser classificado como um livro distópico. Ou que por vezes ser classificado como um livro pós-apocalíptico. Ou por vezes ainda ser classificado como um livro de ficção científica. Porque para mim o cerne da questão da história entra mais na onda da fantasia. Do que propriamente na ficção científica. Apesar de também ser um tema que muitas vezes aparece na ficção científica. Que é entre o bem e o mal. Seja ele em que forma for. Gostei da descrição das pessoas. Não foi um dos meus livros favoritos do Stephen King. Depois o último livro. Portanto destes 16 que eu li desta lista de 101 livros. Não de 100 livros. Foi o admirável mundo novo do Althus Huxley. Do qual apesar de eu ter gostado imenso dos conceitos que o autor faz neste livro. Ou que criou neste livro. Nesta história. Tive alguns problemas com algumas das descrições que ele fez. Principalmente ligadas à mulher. Que me dizem vontade de ter assim gómitos. Alguns gómitos. E não vos posso dizer. Foi esta linha que me fez ter esta reação assim mais visceral. Não. Foi uma sensação geral que eu fiquei. Com partes do livro. Portanto foi um livro que me deixou um mau gosto na boca. Em relação a algumas descrições que o autor fez. Tirando isso. Acho que os conceitos estão muito interessantes. Retratam algumas coisas que vivemos no dia a dia. Não se calhar de uma maneira tão extrema. Mas se calhar não estamos a ter assim tão longe daquele extremo. Portanto eu acho que se calhar como isto tem um vídeo já bastante longo. Vou deixar aqueles que... Os livros que eu quero ler para um outro vídeo. Portanto... E aqui neste vídeo ficam só apenas os livros que eu já li. Já leram algum destes livros? Tem interesse em ler algum destes livros? Digam-me nos comentários e... Até logo. Até logo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.